Ei, galera! Ei! Vai pra cá! Boa de arrombada! Boa! Tá preparado? Tá preparado? Pegar aquele... Pegar aquele será da puta de Leâncio. Ele tá chegando ele pra gravar... pra gravar vídeo. Né? Ele me paga. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Hoje ele vai pagar caro. Passou o que aí? Passou um produto. Passou um produto que derreteu. Derreteu. Derreteu aqui ó. Mas só adiantou a situação. Aí, tá aqui. Oxe, vamos. Sabe o que vai acontecer com ele? Fazer o que, Leâncio? Sabe o que vai acontecer? Tá armado, hein? Tá aqui ó. Tá aqui. Tá vendo isso aqui? Sabe o que isso aqui? É pra rapar o cabelo dele. Eu vou rapar todinho. Você vai conseguir? Vou deixar zero. Não, vai aqui ó. Tem... Esse carro vai segurar. Você tá preparado? Preparado. Vem aqui e vai chegar aí. Ele vai chegar à vontade. Vai chegar... Me deixando à vontade. Ele sabe que eu tô mal com ele no caminho e começa com o que ele será da puta. Ele vai se lascar com ele. Então aqui. Vou até falar como é pra ligar. Como é pra ligar? Só apertar aqui. Aí. Como é? Aqui ó. Pronto. Tá bom. Só um toque e vai. Acordar que isso aí raspa até o couro, hein? Eu vou rapar a cabeça que ele tá ouvindo. Vai ser... Vai ser com ele. Deixa segura, hein? Segura. Deixa pro lá. Segura tudo que isso. É isso aí, galera. Tá chegando aí. Pagava a vida. Eu não quero nem conversa com ele. Eu não quero nem conversa com ele. Não quero nem conversa. Vai ser com ele. Vai ser essa. E aí, pessoal. Cheguei aqui agora na casa de Pedro. Pessoal. Já faz três dias que Pedro não fala comigo. Três dias. Depois da... Do negócio lá, né? Que eu fiz o bigode dele cair e tal. E... O bicho ficou irado. Porque ele gostava muito do bigode dele, né? Aí também tirou uma parte do cabelo dele. Aí ele tá achando que ficou feio. Não sei o quê. Diz que o povo tá mangando dele na rua. Aí passa por mim e nem fala. Passa por mim. Passa direto. Vira a cara. Aí passa por mim. É... Fingiu que nem me viu. Então... Eu vou chegar agora aqui na casa dele. Eu tinha visto mais cedo que ele tava... Né? Eu ouvi falar, né? E também vi um vídeo que ele fez aí. Mas Claudinho e os pedreiros. Que... Ele tá trabalhando lá atrás ainda na cisterna. Então eu vou chegar agora. Resenhando com ele. Pra ver qual vai ser a reação dele depois daquela raiva todinha, né? Não sei se ele vai falar comigo. Se ele não vai falar. Então... Eu vou ver também se eu faço alguma trollagem aqui. Eu vou ver se eu penso em alguma trollagem também pra fazer com ele. E eu vi também que ele não tá aqui. Eu vi também que ele não tá aqui. Mas o participo dele tá ali. Então com certeza... Ele deve estar pela... Pela obra. Eu vou chegar... Voltando pra descender. Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Dona Iracema, Dona Iracema. Dona Iracema. Tudo bom, Dona Iracema? Tudo bom, Dona Iracema? Coisa boa. Como é que tá os trabalhos na sua casa? Dando tudo certo. Botando janela nova. Tudo dando certo. Tá certo. Só uma felicidade, né? Tudo com saúde. Com fé em Deus, meu todo. A senhora tá animada. Com a sua parecida. Isso aí. Cadê o pilho tá aí? Pílio tá aí? Tá. Tá onde? Tá lá pra dentro. Tá lá pra dentro, é? Tá. Pronto, vou lá, viu? Tá. Pessoal. Pessoal, eu vou... Vamos ver como tá a história, né? E aí, galera? Cadê o Zé Pitol aqui? E aí? Rapaz, ele tá aqui, pá. Pega. Tudo vem pra cá, não. Tu é sem vergonha de coitasse aqui ainda, cara? Ah, rapaz. Tu é sem vergonha de coitasse aqui ainda? Mas, rapaz, tanto... Eu não quero negócio contigo, hein? Eu já falei pra tu, né? Tanto que eu gosto de tu, rapaz. Eu já falei pra tu que eu não quero negócio contigo. Tanto que eu gosto de tu, rapaz. Tu sabe que eu gosto de tu. Foi só uma brincadeira. Eu já falei, Leandro. Eu não quero conversar contigo nem na roda lá no outro, chapinha. Mas foi só uma brincadeira, rapaz. Brincadeira. Brincadeira que tu fez aqui, ó. Tu vai... Tu vai perder a amizade por causa de uma brincadeira. Eu não quero vergonha de coitasse, não. Tu vai perder uma amizade... Ei, Sebastião. O que que tu acha? Perder... Eu já perdi. Eu já perdi com você. Eu já perdi com você. Eu já perdi com você. Eu já perdi com você, Leandro. Rapaz. Tu vai perder a amizadeira, né? Fala da puta. O tanto que eu pesei de tu. Olha o que tu fez. Não, tu pegou de mim. Olha. Você é uma veia morrendo. Ia morrendo. Porque tu me botou três dadas filas. Ia morrendo. Eu vim aqui acudir você. Aí por causa disso. Estou morrendo. Foi inventado uma trechada da fila. Ficou morrendo lá. Passando mal. Olha, olha. Quanta... Olha. Olha. Quantas vezes... Quantas vezes... Eu não peguei você bebo. Pilio bebo. No meio da rua. Claudinho sabe. Claudinho sabe. Não, isso aí se você carregou. Se você carregou, está sério. Isso aí foi um favor que você fez. Olha. Olha. Agora... Precisava ser sapadeiro de conhecimento. Ninguém pegava você na rua. Eu pegava você trazido de casa. Aí você agora parou de beber. Né? Virou um homem. Para fazer uma sapadeira de conhecimento. Precisa fazer igual. Aí... Ô, pilio. Ô, pilio. É uma besteira, pilio. Pelo amor de Deus, pilio. É besteira. É besteira. É besteira. É besteira. Não vai fazer as passas comigo, não? Aperta minha mão. Não, não aperta a mão, não. Aperta a minha mão. Não. Não aperta a mão, não. Aperta a minha mão, homem. Eu não quero o passo com você. Nem... Nem para mim, para... Fazer para mim aqui. Fazer para cocô. E o bicho sabe fazer... Fazer massa mesmo. Eu estou achando que ele está mais tranquilo comigo, já? Que estava passando. Passou na rua. Passava na rua. Nem falava comigo. Eu vou para lá. Será? Não, rapaz. Mas porque... Olha, sua mãe disse assim. Vai, meu filho. Ele está lá. Fala com ele. Comprar até um bolo. Comprar um bolo. Quem vai comprar um bolo? Ô, ô. Ele pega e toma aqui, velho. Faz isso para ele. Não, rapaz. Não. Mas ele está cagota, não. O cara vai por causa de uma besteira, rapaz. Por causa de um vídeo. Vai também. Bota uma raiva aqui, ô. Por causa de uma trollagem. O cara vai ficar com raiva de mim. Esse tempo todinho. Ele começa contigo. Nem... Nem para quem for. Já falei já. Ô, ô, ô. Calma. Calma. Aperta a minha mão, Chico. Aperta a minha mão. Deixa eu apertar a minha mão, Chico. Aperta a minha mão. Aperta a minha mão. Aperta a minha mão. Aperta a minha mão. Chega. Chega. Olha aí. Está rindo aí? A gente é amigo, rapaz. É? A gente é amigo. O que foi? Desce lá aqui, cabrinho. Não, não precisa não. Por favor, tem um negócio para dizer tu. Tem um negócio para dizer, cabrinho. Tem um negócio para dizer, cabrinho. É o que? É o que? Na chernão, na chernão. Não joga na chernão, pelo amor de Deus. Desce lá aqui, cabrinho. Por favor, tem um negócio para dizer tu. Não, não está rindo. Quer levar para a gente, cabrinho. É o que? Agora é o que? Na chernão. Não joga na chernão, pelo amor de Deus. Não joga na chernão, pelo amor de Deus. Não joga na chernão, pelo amor de Deus. Senta na chernão, mas... Você quer daqui? Deixa aí, cherrão. Poxa! Está com a fazer o que? Vai fazer o quê? Paraí, peraí, peraí. Ele segurou. Segura! Segura como tem força. Peraí, 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 peraí. Achei, o pai, peraí, rapaz. Achei que é... Não, 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 não. Não, 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 não. Você não achou bom! Peraí! Faz isso não, filho! Faz isso não, filho! Você achou bom! Peraí, solta aí, solta aí! Achou nada!